Bom sábado para todos que estão nos assistindo aqui pelos canais do Facebook da nossa igreja ou das nossas igrejas é uma alegria poder vê-los todos aqui e poder saber que vocês estão aí nos assistindo hoje nós temos um convidado aqui, um pastor, um amigo aí de longas datas pastor Marcelo Schaeffer pastor Marcelo Schaeffer tem já um ministério bem produtivo já são quase 26 anos de trabalho dedicado às igrejas aí e já ocupou função em vários distritos, várias igrejas recentemente esteve aqui perto de nós na igreja do Riacho Grande e agora está aqui no distrito do Ipiranga, na capital de São Paulo pastor Schaeffer, seja bem-vindo aqui ao nosso distrito da Vila Assunção é uma alegria poder recebê-lo e muito obrigado aí de você ter aceito o nosso convite para trazer a palavra de Deus para todos nós nesse sábado suas primeiras palavras aí antes da nossa oração? Pois não pastor, pastor Santelli é uma alegria estar com você aqui participando e participando com os irmãos também do distrito de Vila Assunção pessoal do Jardim Bom Pastor, Cidade São Jorge, Jardim Las Vegas e os irmãos de Vila Assunção mesmo, né? e com todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook ou que vai acompanhar em algum momento é um privilégio, agradeço pelo convite a gente poder partilhar a palavra de Deus é sempre uma alegria, né? Obrigado pela oportunidade Muito bem, pastor então você que está aí ao vivo conosco no Facebook da Igreja Vila Assunção, do Jardim Bom Pastor ou também Cidade São Jorge você pode fazer o seguinte agora pegue o link do Facebook que você está assistindo e ajuda a espalhar isso aí, né? escolha aí duas, três, quatro, cinco, dez pessoas aí da sua lista da sua mídia social e ajuda a espalhar aí convide pessoas para assistir agora essa mensagem que certamente será uma mensagem vinda de Deus para nós nesse sábado então ajude a espalhar aí convide pessoas que você conheça copie o link do Facebook o qual você está assistindo e convide o máximo de pessoas possíveis aí muito bem, pastor Schaeffer é uma alegria, como eu disse e poder recebê-lo aqui no nosso distrito certamente tem outras pessoas de outros lugares nos assistindo também e a palavra de Deus será pregada com certeza, com poder aqui nós conhecemos já a sua experiência você tem uma vocação muito boa para pregação, para pastorear igrejas então sabemos que é um homem de Deus que Deus abençoe você e sua família e a todos nós que estamos assistindo aqui e estamos podendo juntos estar nesse sábado que Deus abençoe a todos vamos fazer aqui uma oração e em seguida nós vamos introduzir aqui o pastor Marcelo Pai querido, muito obrigado porque nesse sábado nós sentimos a sua presença conosco e agora estamos aqui para partilhar o pão da vida com aquelas pessoas que estão nos ouvindo o pastor Marcelo Schaeffer escolhido por Deus para estar conosco trará mensagem nessa manhã que o Senhor possa usá-lo mais uma vez poderosamente obrigado por isso que o Espírito Santo esteja conosco em nome de Jesus Amém Senhor só lembrando uma coisa antes do pastor começar a transmitir para nós eu queria lembrar a todos que o nosso momento de adoração com Deus com os dízimos e ofertas também é feito nessa hora então você que preparou talvez durante a semana a devolução do seu dízimo oferta você pode usar agora o aplicativo 7me para fazer isso ou então se você fez também pelo depósito bancário muito bem que Deus abençoe e que seja esse um momento de adoração para nós eu estarei aqui em oração orando por todos nós que somos adoradores e queremos fazer prestar uma adoração digna ao nosso grande Deus eterno Deus que está lá nos céus nesse dia de sábado que Deus abençoe pastor Marcelo então agora é contigo que Deus abençoe ricamente nesse momento obrigado pastor Santelli querido irmão irmã você que nos acompanha nesse momento eu desejo a você um feliz sábado e se você acompanha essa mensagem em algum outro momento da semana você no futuro que vai assistir aí eu espero que o senhor esteja com você também atuando na sua vida pastor Santelli é um amigo meu já de algum tempo como ele disse e eu fico contente de sempre estar em contato com o pastor Santelli porque eu sei que ele é um estudioso da Bíblia ele é muito aplicado no estudo da Bíblia principalmente das profecias e a gente quando tem amigos assim a gente consegue absorver coisas boas né e eu tenho certeza que ele está sendo uma bênção no seu ministério para os irmãos aí de Vila Assunção e eu escolhi hoje irmãos falar a vocês um pouquinho sobre um tema que na verdade ele não é assim tão complexo é algo que nós que estudamos a Bíblia já entendemos isso mas eu gostaria de ver isso com você na Bíblia no texto Bíblia é a gente passa por um momento de de várias dificuldades quem não está sendo afetado nesta época na sua saúde é provavelmente esteja sendo afetado no seu trabalho e quem sabe outros estejam sendo afetados financeiramente alguns outros emocionalmente e por aí vai quem sabe alguns até estejam sendo afetados espiritualmente porque quando quando a gente lida com problemas quando a gente passa por uma época difícil a tendência natural de todos nós isso vale para mim para você para qualquer pessoa é a gente se desanimar e a gente começar a pensar de que Deus não esteja tão perto assim como a gente imaginava de repente a gente fica pensando por que que Deus ele age na vida dos outros e não age na minha eu tenho orado eu tenho pedido e parece que Deus não não atua com certeza você já ouviu alguém comentando algo do tipo olha eu estava vendo a televisão ontem o jornal nacional ou o fantástico qualquer programa que seja e eu vi lá uma terrível uma criança que nasceu defeituosa uma notícia de um de um estupro de alguma barbaridade dessas que infelizmente nós vemos todos os dias e aí a pessoa que comenta essa notícia ela de repente fala olha mas onde é que estava Deus que não fez nada por que que Deus permite coisas desse tipo por que que Deus não interferiu ele não podia impedir Deus ele não pode todas as coisas e por que que Deus não impediu que culpa que tem uma criança de vir para esse mundo aqui já nessas condições às vezes um defeito físico um problema mental irmãos quando a gente lida com problemas com frustrações com decepções de qualquer tipo que elas sejam é muito natural a gente pensar falar ou pelo menos pensar alguma coisa desse tipo e eu queria estudar com você hoje um texto bíblico que mostra por que que o mundo está como está e que mostra também que o mundo ele não somente está hoje desta forma nesta condição como ainda vai piorar a sua condição mas ao mesmo tempo você vai ver que a Bíblia ela fala de todos esses problemas e daquilo que ainda vai acontecer porque a Bíblia tem boas notícias se a Bíblia só falasse dos problemas e não apresentasse uma solução a Bíblia seria comparada a um telejornal eu sei de pessoas que nem assistem mais telejornais e eu para falar a verdade também não tenho assistido muito não porque a gente assiste ali notícias cada vez piores e a gente não ouve ali a solução não existe a informação de uma solução mas a Bíblia não a Bíblia quando fala dos problemas da humanidade a Bíblia ela faz isso com o propósito de apresentar a solução e por que que a Bíblia segue nessa linha de pensamento por uma questão muito simples você só dá valor para um remédio ou para uma determinada solução quando você está bem consciente da sua condição do seu problema do grau da sua dificuldade por exemplo você certamente já teve dor de dente imagine aquela dor de canal não faz muito tempo eu tratei de um canal além de ser muito caro o tratamento mas o pior de tudo é a dor que a gente sente é uma dor assim alucinante não dá para você esperar dois três dias uma semana para ir lá no seu dentista quando você sente uma dor dessa você a pessoa que você quer encontrar você não pensa na namorada você não pensa numa promoção você não pensa em trocar de carro você não pensa de comer o prato preferido você quer encontrar o seu dentista e você liga para ele você espera que ele te atenda e te atenda o mais rápido possível você larga tudo e você vai lá para o seu dentista te atender porque é ele que vai te dar a solução ele que vai aliviar a sua dor então eu queria ler com vocês hoje algo do capítulo um de romanos você tem a sua bíblia aí seja ela impressa seja digital não importa acompanhe comigo romanos capítulo um e nós vamos ler alguma coisa a partir do verso dezoito a carta de paulo aos romanos ela é um dos livros mais espetaculares da bíblia a gente precisa estudar e estudar de novo e se aprofundar a gente a gente precisa estudar detalhadamente esse livro porque o objetivo que paulo tem aqui com esta carta basicamente é falar sobre a salvação em jesus sobre a justificação também a santificação mas ele vai dizer que jesus é a solução de que não existe saída longe da pessoa de jesus cristo para o ser humano agora para que eu e você a gente possa dar o devido valor para o remédio que deus proveu para este mundo antes de mais nada nós precisamos estar bem cientes da gravidade da nossa condição da nossa situação como pecadores e o que que isso representa por isso que paulo nos primeiros capítulos ele começa a falar aqui sobre a situação do homem e é interessante que ele fala se você der uma olhada na estrutura da carta no capítulo um ele fala sobre de que os homens especialmente os gentios ele escrevia para pessoas que a grande maioria delas eram cristãs vindas do judaísmo e ele começa dizendo olha os gentios todos aqueles que não são judeus eles são pecadores eles estão perdidos mas se você chega ao capítulo dois aí ele vai dizer olha e sabe que nós os judeus que não somos gentios naturalmente nós os judeus o povo da aliança o povo escolhido por Deus ele diz assim sabe que nós também estamos perdidos então seja você um gentio ou seja você um judeu a mensagem que ele tem no começo desse capítulo é o seguinte todos estamos perdidos por isso que no capítulo três ele fala assim é porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus não há justo não há um sequer nem você nem eu nem ninguém nesse mundo em época nenhuma não existe um justo sequer por que ele está falando disso porque um pouquinho mais adiante ele vai apresentar o remédio ele vai apresentar a solução e só dá valor para a cura quem entende a gravidade da sua doença mas hoje eu queria estudar com você como eu disse uma parte do capítulo um apenas então vamos ler juntos aqui a partir de Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós porque em todo mundo é proclamada a vossa fé porque Deus a quem sirva em meu espírito no evangelho de seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós perdão eu estou lendo aqui o verso 8 né perdão vamos ler o verso 18 eu estava estranhando o mesmo texto verso 18 a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça 19 por quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis vamos parar aí no verso 20 um pouquinho irmãos nessa leitura que estamos fazendo nós vamos perceber que Paulo ele ele fala da regressão da degeneração da raça humana e nós poderíamos dividir essa esse processo de degeneração em quatro partes nós vamos encontrar aqui quatro estágios quatro degraus nessa escala descendente da raça humana e nesse texto como disse nós vamos entender biblicamente o porquê de um mundo estar como está o primeiro degrau que o homem desceu a partir do pecado tem a ver com a sua inteligência nesses versos que nós lemos aqui do 18 até ao 20 a gente percebe o seguinte Adão ele começou a sua vida já conhecendo a Deus ele já foi formado como adulto é o que nós entendemos pelo texto bíblico e ele tem a capacidade de raciocínio ele já é bem desenvolvido e ele e ele é formado ali já na presença de Deus do Criador e quando ele sai das mãos do Criador o Senhor apresenta a ele toda a criação e oferece a ele como presente isso nos leva a entender o seguinte que o homem ele não surge como um ser irracional ele não é um ser idólatra que com o passar do tempo através do seu desenvolvimento através do seu esforço da sua aplicação o homem ele vai evoluindo ele vai ele vai subindo de nível até ele descobrir a Deus até que num certo momento depois de muito esforço de muito empenho ele acaba descobrindo o Criador não não é isso que a Bíblia fala muito pelo contrário aliás quando o homem foi criado digamos assim ele já nasce conhecendo a Deus desde o começo ele abre os olhos ele começa a respirar e ele já vê a Deus ele está na presença de Deus de imediato ele já pode reconhecer o Criador por que que isso é importante irmãos porque o que Paulo está dizendo é que o homem ele parte de uma condição privilegiada mas ele decide dar as costas a tudo isso ele dá meia volta e ele se volta contra Deus mesmo ele conhecendo a Deus desde o início o que Paulo está dizendo é que o homem rejeitou a Deus e abandonou a verdade o homem ele não vai de um ponto inicial se desenvolvendo até chegar num ponto elevado onde ele descobre a Deus não o homem já nasce na presença de Deus ele adora o Deus verdadeiro ele não nasce numa condição de idólatra mas ele decide voltar-se contra Deus e ele abandona a verdade agora a Bíblia diz que Deus ele se revelou ao homem também pela criação não somente Adão podia ver a Deus mas Deus apresentou pra ele toda a criação como que dizendo assim olha tudo isso que você tá vendo fui eu que fiz essa criação ela fala do meu poder ela reflete o meu caráter mesmo depois do pecado a criação de Deus apesar de de estar ofuscado ali o caráter de Deus mas a criação ela continua falando de Deus da existência de Deus como o criador de tudo e do homem também por isso que no verso 20 que nós lemos lá Paulo diz assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade está falando de Deus o criador que diz lá no verso 20 claramente se reconhecem então Paulo está dizendo mesmo que o homem tenha voltado as costas para Deus ele tenha se afastado da verdade ele está dizendo assim olha a natureza continua testemunhando de que o criador existe de que Deus é o criador a sua divindade o seu poder o seu caráter pela criação de Deus ele diz claramente essas coisas se reconhecem no verso 18 que nós lemos a pouco a partir do momento que o homem voltou as costas para Deus o verso 18 diz que o homem passou a deter a verdade pela injustiça o homem quando ele abandona Deus ele não tem mais prazer na verdade nem na justiça ele não tem mais o caráter de Deus então ele começa a lutar contra Deus e contra aquilo que Deus pensa aquilo que Deus quer por isso que o verso 18 fala que o homem ele está detendo ele está reprimindo ele está impedindo a verdade através da injustiça então Paulo nesses primeiros versos do texto que nós escolhemos para hoje ele está falando do começo da degeneração do homem quando ele decide voltar as costas para Deus o homem foi criado como a coroa da criação um animal inteligente que reflete o caráter de Deus somos feitos a imagem e semelhança de Deus mas devido a atitude do homem como consequência ele vai se tornar um animal no sentido de pensar e de viver agora um animal totalmente diferente de Deus ele ainda ele ainda preserva um pouco desta imagem e semelhança mas na medida em que o tempo vai o homem vai trabalhando para ofuscar cada vez mais esses reflexos de Deus no seu caráter na sua vida então o homem ele vai se tornando mesmo como um animal no sentido assim mais mais grosseiro da palavra porque às vezes nós vemos coisas que as pessoas fazem e nós pensamos ou ouvimos outros dizerem olha mas nenhum animal faz isso você já ouviu essa expressão a minha filha esses dias ela tem uma cachorrinha em casa ela mora em São Bernardo e a cachorrinha ela ganhou filhotinhos foram sete filhotinhos de uma vez imagina o desespero para achar pessoas para adotarem sete filhotinhos porque eles moram num apartamento e se um cachorro às vezes já é demais imagine oito mas a gente consegue ver ali naquele período inicial todo o cuidado do cachorrinho com os filhotinhos aquele instinto da natureza não é que o cachorrinho tem de cuidar da alimentação da limpeza dos bichinhos ali tão pequenininhos que durante vários dias nem abrem os olhos pois é às vezes nós vemos as pessoas fazendo coisas que nós nos expressamos dessa maneira mas nenhum animal faz isso por quê? porque o homem ele tem realmente se tornado um animal no sentido negativo da palavra pela sua forma de pensar e a sua maneira de viver isso vem de onde? da sua escolha de voltar-se contra Deus a sua inteligência tem sido afetada agora existe um outro degrau eu falei pra vocês de quatro degraus um outro degrau que o homem desceu a partir do momento em que ele escolheu pecar veja comigo verso 21 até o 23 Romanos capítulo diz assim por quanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-se lhes o coração insensato inculcando-se por sábios tornaram-se loucos olha o verso 22 que tremendo o homem achando-se sábio diz a Bíblia na verdade se tornou louco 23 e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves quadrúpedes e répteis vamos parar aí um pouquinho de novo o segundo degrau que o homem desceu a partir do momento que virou as costas para Deus foi quanto a tornar-se um ser ignorante ele foi afetado em sua inteligência e foi mergulhando na ignorância como nós dissemos o homem tinha desde o começo o conhecimento de Deus mas recusou honrar a Deus o homem queria as bençãos de Deus como ainda quer a saúde o alimento a família o trabalho o lazer o ar a água todos nós queremos as dádivas de Deus acontece que muitas vezes o ser humano não quer reconhecer a Deus por essas dádivas não adora a Deus por elas e não louva a Deus pelas coisas que Deus faz na nossa vida Deus faz na vida do ser humano infelizmente essa é a atitude mais comum de queremos as bençãos de Deus mas não reconhecermos a Deus por isso o resultado desse afastamento dessa atitude egoísta do homem é a ignorância o verso 21 que nós destacamos fala que o raciocínio do homem se tornou nulo o homem é inteligente o homem é um animal dotado de compreensão capacidade de escolha a imagem e semelhança de Deus mas Paulo diz que quando o homem se afasta de Deus o seu raciocínio se torna inútil e a sua mente fica obscurecida o homem ele pode achar-se inteligente capaz mas ele vai se tornando ignorante sem se dar conta disso você quer ver um exemplo a Bíblia fala disso também em outras partes eu vou apenas citar aqui não precisamos ler o texto provavelmente você conheça a história lá de Atos 17 quando Paulo chega lá em Atenas e antes de começar a pregar o evangelho antes de receber ali os seus companheiros ele aguardava ali e durante algum tempo ele ficou observando a cidade de Atenas uma cidade esplendorosa uma cidade rica uma cidade avançada uma cidade muito culta era a capital do mundo intelectualmente falando e Paulo fica observando ali todo aquele contexto e ele vê vários altares e ele percebe que os atenienses eram muito dados a religião as coisas espirituais e eles adoravam lá uma infinidade de deuses mas ele percebe que existe lá um altar que é oferecido ao Deus desconhecido e ele como evangelista inteligente ele pega esse gancho e ele começa a dizer assim olha meus amigos eu vim falar pra vocês justamente sobre esse Deus que vocês não conhecem o Deus desconhecido mas eu conheço ele e Paulo começa a falar sobre Deus o Criador o Todo-Poderoso aí lá no verso 30 Atos 17 verso 30 olha o que Paulo diz para os atenienses Paulo não está falando pra uma tribo atrasada para homens primitivos ele está falando para os atenienses e aí ele usa aquele pensamento que nós conhecemos bem quando ele diz assim olha sintam-se alegres fiquem felizes porque esse Deus que vocês não conhecem mas que eu vos anuncio agora ele prometeu não levar em conta os tempos da ignorância agora pensa comigo Paulo está falando dos tempos da ignorância para quais pessoas para pessoas inteligentes pessoas cultas intelectuais uma sociedade desenvolvida de acordo com os termos da época é claro mas veja que essa sociedade era tão desenvolvida que até hoje principalmente o mundo ocidental é tremendamente influenciado pelo pensamento de homens de uma mente privilegiada de pensamentos profundos ele diz olha como vocês até hoje não conhecem o Deus verdadeiro o Deus criador não fiquem tão preocupados porque esse Deus o Deus verdadeiro não levará em conta os tempos da ignorância o que que Paulo diz a respeito daqueles homens daquelas mulheres de uma forma assim muito cuidadosa muito jeitosa mas Paulo está dizendo que quando as pessoas não conhecem a Deus elas estão vivendo na ignorância são ignorantes aos olhos de Deus mesmo que sejam pessoas desenvolvidas cultas sofisticadas que tenham muitas posses muitas habilidades mas quando não conhecemos o criador e o senhor jesus disse que ele é a verdade ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida a verdade sou eu ele disse quando nós não conhecemos o criador ou não o reconhecemos pelo menos nós vivemos em tempos de ignorância e aqueles que não amam a verdade aqueles que escolhem recusar a verdade naturalmente vão se tornar presas fáceis do erro eu queria ler um texto aqui com vocês agora vamos sair um pouquinho de romanos depois voltamos ao capítulo 1 veja comigo o segundo tessalonicenses capítulo 2 versos 11 e 12 sigam um pouquinho mais pra frente aí na sua bíblia segunda carta de paulo também para os tessalonicenses capítulo 2 e vamos ler aqui os versos 11 e 12 olha o que que paulo diz aqui é por este motivo pois que deus lhes manda a operação do erro para darem crédito a mentira deus está mandando a operação do erro para quem diz o verso 9 o verso 10 para pessoas que voltaram as costas para a verdade não receberam a verdade a revelação de deus que chegou até elas escolheram recusar então para estas pessoas diz o verso 11 deus lhes manda a operação do erro aquele que escolhe não receber a verdade alguma coisa ele vai receber e como nós dissemos quem não aceita a verdade se torna presa fácil do erro então deus permite que essas pessoas recebam uma mensagem mentirosa por opção delas próprias verso 12 a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito a verdade antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça então vejam por que que estas pessoas serão julgadas não por uma escolha de deus mas por uma escolha delas próprias o texto diz que elas escolheram rejeitar a verdade e a bíblia numa maneira de dizer fala que deus manda a elas a operação do erro no pensamento hebraico quando deus permite alguma coisa é como se ele estivesse fazendo aquela determinada coisa mas quando o ser humano ele recusa a revelação de deus automaticamente ele está abrindo as portas para a mentira na sua vida ele vai substituir o conhecimento de deus por alguma outra coisa algum outro estilo de vida uma outra filosofia alguma coisa será implantada no lugar e deus então permite que estas pessoas acolham aquilo que vai cada vez afastá-las mais de deus então depois de reprimir a verdade e de se recusar a reconhecer a glória de deus o homem naturalmente ele ficou sem deus porque é aquilo que o homem queria é a escolha é a decisão do homem agora assim como o homem ele vai escolher acreditar em algo se não for na revelação de deus vai ser em alguma outra coisa a natureza do homem na sua constituição tem a necessidade também de adorar algo ou alguém maior e naturalmente seguindo essa linha de raciocínio se o homem não adorar a deus porque ele decidiu voltar as costas para ele o homem também ele vai adorar alguma outra coisa ou alguém ele vai adorar algo e o primeiro item na lista de falsos deuses que o homem passa a adorar quando ele recusa a deus é ele mesmo no texto que nós lemos aqui de romanos 1 paulo diz que o homem passou a adorar ele mesmo isso é uma consequência natural quando você deixa de adorar a deus você começa a se colocar no lugar de deus agora olha que interessante isso cumpre o propósito de satanás por que que isso é perigoso porque mesmo sem perceber nós começamos a fazer aquilo que satanás queria lá desde o começo gênesis 3 a história da queda quando satanás se aproxima de eva lá no jardim ali na árvore do conhecimento do bem e do mal na forma de uma serpente aquela conversa que ele teve com eva ele diz assim não esse fruto aqui olha não tem problema nenhum com ele na verdade ele é muito bom e ele é tão bom que por isso deus proibiu de vocês comerem ele porque ele sabe que quando vocês comerem dele aí vem o x da questão vocês serão como deus por isso que ele proibiu ele não quer concorrência ele não quer sombra como a gente costuma dizer sereis como deus é o que está no texto bíblico essa é a ideia que satanás colocou na cabeça de eva eva levou pra adão e de lá pra cá é a ideia que de vez em quando surge na minha na sua cabeça na cabeça de todo ser humano nós achamos que podemos ser iguais a deus esse é um pensamento de satanás até porque ele queria ser igual a deus ele queria ser maior do que deus na verdade e está tentando até hoje quando nós rejeitamos reconhecer a deus adorar a deus nós nos colocamos no lugar para nos adorarmos a nós próprios e nós cumprimos o propósito de satanás que foi declarado já no jardim do éden então veja que a razão de um mundo estar nestas condições hoje é totalmente por por escolha do próprio ser humano o homem continua acreditando nas sugestões de satanás mas ainda dá pra ir mais longe o texto que nós lemos diz assim que o homem ele continua mergulhando na ignorância cada vez ele vai se aprofundando mais no pecado na idolatria e o homem não somente passa a adorar a ele mesmo mas ele também diz o verso 23 o homem chegou ao ponto de adorar aves animais e insetos então veja essa essa escala descendente o homem recusou adorar a Deus passou a adorar a ele mesmo e chegou no ponto ao cúmulo de adorar aves animais e insetos o homem da presença de Deus ele se afastou a ponto de se tornar um idólatra veja como Paulo está esmiuçando a condição do homem a que ponto chegou a raça humana mas tem um pouco mais quando a gente pensa que já chegou no fundo do poço ainda dá para cavar um pouquinho mais e dá para se aprofundar veja comigo verso 24 o terceiro degrau o primeiro que nós dissemos tem a ver com a inteligência do homem o segundo a ignorância em que ele mergulhou o terceiro degrau ele está muito ligado com a idolatria e com a ignorância veja verso 24 diz assim por isso Deus entregou tais homens e eu chamo a sua atenção para essa expressão aqui Deus entregou você vai ouvir isso mais vezes aqui Deus entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do criador o qual é bendito eternamente amém por causa disso veja de novo verso 26 os entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário a natureza semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro vamos parar aqui no 27 o terceiro degrau que o homem chegou a descer e está descendo a partir do seu afastamento de Deus é o da imoralidade pense comigo no seguinte se o homem tirou a Deus da sua vida quem ele passa a adorar a ele mesmo depois ele começa a adorar outras imagens até semelhanças de animais e por aí vai se o homem adora a ele mesmo se o homem é o seu Deus então o homem ele pode agir como bem entender porque ele é o seu juiz é ele que determina o que é bom o que é ruim o homem é o juiz para dizer o que é certo continuando o nosso raciocínio tivemos um pequeno problema aqui na transmissão mas vamos retomar de um certo ponto em diante estamos aqui quase no final nós vinhamos falando então sobre a degeneração da raça humana o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 ele fala de quatro degraus que os homens têm descido a partir do momento em que voltaram as costas para Deus o quarto degrau é o da impenitência ou seja o homem cada vez mais ele vai se aprofundando mergulhando na prática do pecado e em novas modalidades de pecado então eu queria ler com você do verso 28 ao 32 e aí vamos fechar o capítulo aqui Paulo diz assim e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável veja que Paulo de novo usa essa expressão Deus os entregou agora eles são entregues a uma disposição mental reprovável eles ficam sob a sua própria direção para praticarem coisas inconvenientes agora veja nos versos 29 a 31 uma lista de pecados que Paulo escreveu e veja a variedade a diversidade de pecados em que o homem tem se especializado vamos dizer assim cheios de toda injustiça malícia avareza e maldade possuídos de inveja homicídio contenda dolo e malignidade sendo difamadores caluniadores aborrecidos de Deus insolentes soberbos presunçosos inventores de males desobedientes aos pais insensatos pérfidos sem afeição natural e sem misericórdia Paulo coloca uma lista aqui de pecados uma lista enorme são 24 pecados que são listados aqui nesses versos existem outras listas na bíblia que você conhece marcos capítulo 7 galatas 5 primeiro timóteo 1 segundo timóteo 3 o que Paulo está mostrando é que o homem cada vez ele vai se aprofundar mais ele vai mergulhar nas várias modalidades possíveis do pecado e aí ele diz no verso 32 para terminar ora conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam e esse passíveis de morte aqui é no juízo divino não é no julgamento do ponto de vista humano mas Deus que tem essa autoridade diz que os pecadores que se apegam ao pecado são passíveis de morte por ocasião da execução do juízo não somente as fazem mas também aprovam os que assim procedem então Paulo já falava da sua época e a sua época já refletia aquilo que se passa em nossa época uma época em que a sociedade mergulhou em vários tipos de pecado e quando nós achamos que chegamos ao fundo do poço nós percebemos que o homem ainda consegue cavar um pouquinho mais para se afastar um pouco mais de Deus não somente o homem pratica o pecado mas ele aplaude aquele que também está pecando então nós vemos que tudo aquilo que era bom de repente tem se tornado ruim aquilo que era certo de repente tem se tornado errado quando a Bíblia diz que Deus não muda mas o que mudou então o que tem mudado é o homem irmãos Paulo mostrou aqui a degeneração da humanidade se nós não buscarmos a Cristo e o seu poder transformador da nossa mente da nossa natureza da nossa vida nós seremos tidos como indesculpáveis também como diz o verso 20 porque Deus ele não se afastou do homem foi o homem que se afastou de Deus mas mesmo assim o homem é indesculpável porque Deus tem se revelado dia após dia Deus ainda está disponível a graça está nos buscando mas nós precisamos querer aceitá-la por isso que Paulo mostra a condição do homem o estado desesperador do homem sem Deus e que cada vez vai piorando e se você acha que o mundo está ruim então de acordo com aquilo que nós lemos hoje você pode entender que o mundo ainda ficará pior porque a tendência do homem é fugir de Deus mas eu queria terminar lendo apenas mais um verso agora Romanos capítulo 5 verso 1 e aqui nós temos um dos pontos altos da carta de Paulo aos Romanos como disse lá no começo depois de mostrar que todos os homens pecaram não existe um justo sequer nem eu nem você nem qualquer pessoa que nos acompanhe ou que esteja ao nosso lado não existe um justo sequer todos nós nos afastamos de Deus depois de falar do nosso da nossa real condição Paulo vai mostrar então a solução a cura para que você e eu queiramos este remédio ele diz assim justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo existe uma solução existe um caminho ainda hoje e esse caminho continua sendo Jesus Cristo Salvador e quando nós o aceitamos nós somos justificados pela sua graça pela sua bondade pela sua misericórdia pelos méritos dele como Salvador e aí nós passamos a ter paz com Deus meu querido amigo você que nos acompanha eu gostaria que você refletisse sobre a sua condição se você tem vivido na presença de Deus renove essa entrega hoje e todos os dias você persevere até que Jesus volte nós queremos que isso vai acontecer em breve esse é o único caminho não existe se você porventura não tem vivido debaixo da graça de Cristo independente de você estar numa igreja ou não estar porque não são as igrejas que salvam mas se você reconhece hoje que está distante da graça de Deus então Paulo apresenta aqui o remédio se você descobriu hoje que está doente espiritualmente por estar longe de Deus de que você na visão de Deus é alguém condenado pelas suas próprias escolhas então sem demora você aceite o remédio que Paulo a Bíblia estão propondo nós podemos ter paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse é o momento para aceitá-lo para permitir que ele tome conta da sua vida que ele assuma o controle da sua vida e do seu futuro meus queridos a partir disso nós não precisamos ter medo de absolutamente nada nem de pandemia nem de governos nem de leis nem de críticas nem de censuras nem de perseguições qualquer coisa nós teremos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o Senhor te abençoe que ele esteja presente na sua vida na sua casa cuide de você dos seus negócios da sua saúde mas principalmente que você esteja se preparando para um encontro com Jesus que vai acontecer muito breve eu gostaria de orar com você se você tem condições onde você está feche os olhos e participe comigo dessa oração Senhor nós te agradecemos porque mesmo sabendo que por causa do nosso afastamento de Deus e da verdade nós estamos hoje como raça humana colhendo as consequências das nossas escolhas e decisões nós ficamos ainda felizes hoje porque percebemos que o Senhor realmente não nos abandonou nem a mim nem aqueles que nos assistem nem a qualquer pessoa deste mundo porque ainda hoje a graça está disponível o Senhor Jesus ainda intercede por nós e ele pode ser aceito por qualquer pessoa como salvador pessoal e nós queremos Senhor dizer que hoje nós mais uma vez queremos aceitar a Cristo se já o fizemos no passado mais uma vez queremos que ele tome conta da nossa vida que ele seja o nosso Senhor e que através de Cristo nós tenhamos paz com Deus neste sábado ou qualquer dia que alguém esteja assistindo esta mensagem mas se for o caso de que alguém que nos acompanha não ter ainda tomado a sua decisão não ter dado este passo de aceitar a Cristo em seu coração de entregar-se completamente a ele sem qualquer reserva que este teu filho esta tua filha o faça agora que aceite a Jesus em seu coração e que permita ao Senhor transformar aquilo que é necessário na vida desta pessoa que todos nós a partir de agora tenhamos então paz com Deus como é prometido no texto que estudamos aqui fica conosco com a nossa família cuida de nós Senhor é uma época difícil esta temos dificuldades materiais dificuldades profissionais muitos estão sofrendo emocionalmente quanto a expectativa pelas coisas que irão acontecer mas que nós tenhamos através desta paz a tranquilidade e serenidade para vivermos estes dias e até finalmente em breve nos encontrarmos com Cristo que virá nos buscar abençoe nossos irmãos onde estiverem neste mundo abençoe o pastor Santelli que conduz estas igrejas que o teu espírito esteja principalmente sobre estes irmãos são as bênçãos que nós te pedimos de novo te agradecemos tudo pelo nome do Senhor Jesus amém amém pastor Marcelo Deus seja louvado pela mensagem é um sermão expositivo muito bom baseado na Bíblia somente na Bíblia e realmente Deus usou você para mostrar como nós estamos vivendo no mundo em que realmente as pessoas estão voltando as costas para Deus mas feliz aqueles que resolvem abrir os braços em direção ao nosso Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo então muito obrigado viu pastor Marcelo nosso grande amigo aí foi Deus usou mais uma vez para transmitir a palavra de Deus e a nossa gratidão eterna aqui a você que Deus abençoe você com as suas igrejas aí também seu ministério sua família um grande abraço para você muito bem queridos nós terminamos aqui então a nossa transmissão aqui pelo Facebook vamos encerrar e desejando a todos um feliz sábado e até o próximo sábado se Deus quiser também em nossos canais na quarta-feira provavelmente teremos um culto também então vocês fiquem de olho nos nossos comunicados tá bom então que Deus abençoe a todos aí é o que nós desejamos e mais uma vez obrigado pastor Marcelo tchau